Que bom ter essas palavras que chegam com dificuldade em português, porque tem que fazer grande viagem para falar português. Mas alguns dos nossos amigos que estão aqui e que já participaram de algum ritual com os nossos pajé e ouvindo os cantos, tiveram um presente muito especial, porque viram que na tradição Huni Kuin, os cantos da Ayahuasca criam linguagem e eles conseguem transmitir para qualquer um que estiver na experiência guiada pelo pajé, de entender tudo o que está acontecendo, sem tradução, sem esse aparelhinho aqui de botar na orelha. E essa experiência das plantas mestres que ensinam e que transmitem e que os pajés são os condutores desses processos de aprendizagem com as diferentes formas de vida, é uma experiência incomum. mesmo com a minha circulação em diferentes culturas, em nenhuma prática de outros povos, eu tive uma experiência que ensina tanto quanto a experiência das visões da Ayahuasca. tudo o que eu posso ouvir de um colega falando sobre física, química, biologia, a própria geologia do organismo da Terra, todas as experiências que eu já tive a oportunidade de compartilhar em textos e exposições, elas não conseguem ter a eloquência dessas visões onde você vive dentro da experiência. É o lugar de onde o Chai do Abusam fala. Ele fala desse lugar que não precisa de palavra. Os cantos, a série de cantos que vão chamando os processos de conhecimento, eles não têm muita diferença dessa experiência que nós iniciamos de convidar cada um dos nossos conferencistas para trazer os diferentes cantos. É como se cada um estivesse trazendo um canto. Esse canto abre uma visão. Aí depois o outro faz outro canto, abre outra visão. E as visões vão ampliando. E a gente vai aprendendo sobre as plantas, sobre os animais. Vamos aprendendo desses pequenininhos que ficam rastejando. Aqueles que tamparam o ouvido, aqueles que não tamparam o ouvido. A gente vai vendo eles mesmo. não só escutando o nome deles. Vai vendo eles, vai dançando com eles, andando junto com eles. É uma experiência que... Eu não fico fazendo uma apologia dessa experiência para as pessoas todas quererem ter uma experiência dessa, mas para aproximar visões do mundo e modos de acessar conhecimento. Tem diferentes modos de acessar conhecimento. Quando foi mencionado pela Cristina Itacoa, o sistema de conhecimento das universidades, o sistema que foi configurado como o sistema da educação, a apreciação que ela estava fazendo desses modos ou desses modelos de transmissão tem a ver com essa experiência que nós estamos vivendo aqui agora. De um sábio da tradição Rony Queen que tem um sistema de transmissão e que nós convidamos ele para estar aqui nesse contexto onde o sistema de transmissão dele seria efetivo mesmo se a gente desse ayahuasca para todo mundo aqui. Aí, se todo mundo aqui tomar uma cuia de nishpã para cada um, aí depois concentra, aí o Thiago vai cantar os cantos, a série de cantos que ele vai chamando e cada um desses cantos vai ser uma conferência. Nino Atakini Nino Atakini Nino Atakini Nino Atakini